Bannies são super melhores que os outros. O sucesso nos espera. Nossos meninos são os melhores. Eles estão aqui. E pra mim, hein? As Bannies vão até os meninos. Me dá uma banana. Não, não. Nossos meninos são os melhores. Luira, me dá banana. É pra queda delas agora. As Bannies são as melhores. Tomas é o número um. Tomas é o invicto. Nossos meninos são os melhores. Nossos meninos são o número um. Daniel, esse é o apoio. Tomas é o número um. Tomas é o invicto. Tomas é o número um. Nossos meninos são os melhores. O que elas estão fazendo aqui? Você tá louca, Laura, hein? Nossos meninos são os melhores. Tomas é o número um. Tomas é o invicto. Nossos meninos são os melhores. Nossa, meninos, olha. Nossas meninas vieram nos apoiar. Eu decidi fazer uma surpresa pra vocês. Meninos, qual que é o nome do time de vocês? Tomas, olha pra mim. Você é o melhor. Relaxa. Eles não vão falar com você porque eles estão conversando com o líder de torcida agora. Nossa equipe se chama... Lobos. Lobos. O quê? Lobos? Meninos, isso é uma piada, né? O nosso time se chama Bunny e o de vocês é lobisomem. Nada a ver. Tudo bem, meninas. Não se preocupem que eles estão brincando, né? Tomas, me olha aqui. Você é o número um. Eu tô aqui. Oh, droga. A Lauren tá deprimida por causa do Tomas. Oh, Lauren, você podia parar de gritar, por favor, Tomas, tá? Porque nas tarefas são livres de torcida. Que não é pra cuidado. Ou então alguém conhece, vai roubar o seu namorado. Lauren, ela tá zombando de você. Né? Já quer que eu pegue e coloque isso no seu nariz. Meninas, não discutam. Tomas, você ouviu que você é o número um. Sim, uma segunda. Lauren, por que você veio? Por que você está fazendo esse show? Tomas, eu te amo, tá? Você é o número um pra mim. Tudo bem que não é melhor você não ouvir isso. A gente tem que enfatizar a Lauren. Se ela não parar de ficar deprimida por causa dele, eu vou ter que terminar com o Tomas. Eu não quero terceiros no meu relacionamento. Bom, meninas, vamos aqui apoiar nossos lobos. Lobos, vocês são legais. Que lobos? Se forem lobos, eu não vou apoiar eles mesmo. Muito bem, meninas. Estamos brincando. Não somos lobos. Somos luas. Lauren está me perseguindo. Eu não vou apoiar eles mesmo.